Ah, que ótimo que você chegou mais cedo. Ah, antes que eu me esqueça. Ontem o Damião veio te procurar. É que ele soube sobre sua mãe e quer falar com você, filho. Que estranho. Acabei de encontrá-lo nas terras da Elisa e ele não falou nada. Se bem que ele nos viu abraçados, aí já sabe, né? Os dois abraçados? Mas por quê? Mas por quê? Por que vocês estavam abraçados? Ué, porque ela é minha amiga, não é? E a gente tem que demonstrar o afeto e o carinho de alguma maneira. O senhor me ensinou isso. E eu não acho que isso não tem o direito de se gritar. Muito menos o Damião e nem ninguém. Eu não me importo. Eu não me importo, mas o Damião sim se incomoda. Porque meu sobrinho está apaixonado pela Elisa. Isso não é verdade, padre. É verdade. Claro que não. Claro que não, senão ele não teria me dado a chance de tentar lutar por ela. Gael, meu Deus do céu. Meu filho, ele de repente fez isso porque pensava em desistir da Elisa quando ele tinha decidido sair da cidade. Porque se você não sabe, o meu sobrinho Damião já mudou os planos dele. É, eu já sei disso. Ele mesmo me falou. Mas ele falou que ficaria porque tinha problemas com a Florencia. Não porque estivesse apaixonado pela Elisa. Gael, por favor. O que? Mesmo que machuque, eu repito pra você, filho. O Damião está apaixonado pela Elisa. Não, ele não está. Ele mesmo já me disse, filho. Isso não é verdade, padre. E a Elisa? Corresponde. Não, isso muito menos. No coração não se manda. Isso eu não vou aceitar. Pois aceite. Não. Porque você... Compreenda, por favor, Gael. Você não pode ir contra o que eles sentem. Ah, mas eu posso sim, padre. Claro que eu posso. E eu não pretendo ficar com os braços cruzados. E vai ver bem como eu posso conquistar a minha garota. Eu vou conquistar. Nem que eu tenha que passar por cima do próprio Damião. O senhor vai ver. Ela não é a sua garota. Já acabou, Horácio? Já aprontei tudo, seu Damião. E, aliás, eu quero dizer que achei muito bom o senhor não ter ido. Porque eu gosto muito da sua presença. Muito obrigado. Perfeito. Você é um hipócrita, Damião. Oh, o que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? Aqui não vai causar nenhum problema, entendeu? Chega pra lá que o problema não é com você, não. Horácio. Horácio, por favor. Por favor, se acalma e sai. Por favor. Anda. Por que essa agressividade, Gael? O que houve? Eu tô cansado de você me fazer de idiota. O que pretendia eu dizer pra eu lutar pelo amor da Elisa? Que ela merecia um homem como eu e toda aquela besteira. Eu disse isso de coração. Ah, é? É. Deixa de ser imbecil, porque você também está apaixonado por ela. Estou. Estou mesmo. E então, hein? Então, por que não teve a coragem de me dizer isso de frente? Por que não me disse na cara que você também está apaixonado pela Elisa? Eu achei muito desleal da sua parte, Damião, quando supostamente somos amigos. Isso não tem nada a ver com amizade, Gael. E se eu não te disse antes, foi porque não me perguntou. E eu também não ia colocar isso num letreiro pra avisar a todo mundo, não acha? Só que eu não sou todo mundo! Na verdade, eu não sei por que insiste com tanta reclamação, quando evidentemente a Elisa já escolheu você. Não se preocupe, porque eu não penso em atravessar o seu caminho. Tá satisfeito? Eu tô avisando. Eu cresci todo esse tempo com a Elisa. Eu a vi crescer. Eu sei o que ela sente e como sente. E eu não vou permitir que você venha aqui com essa cara de menino bonito tentar tirá-la de mim. Bota isso na cabeça. Amor que vive, amor que ama, amor que age.